No finalzinho de 2018 para 2019, quando eu quis mudar, aí foi que eu voltei a focar nos estudos. Já recebi vários não, tem dias e dias, altos e baixos. Bom, meu nome é Ana, eu tenho 28 anos, eu iniciei na carreira administrativa com 16 anos e aí eu percorri durante quase 10 anos nessa carreira administrativa. Eu me cadastrei como estagiária, comecei a fazer estágio na recepção, depois eu saí de uma empresa, entrei em uma outra já como assistente administrativo e ali eu fiquei durante quase 7, 8 anos. Foi aí que eu comecei a conhecer a carreira de dados. Eu não tinha ferramenta, eu não tinha linguagem de programação, nenhum curso focado na parte de dados mesmo, quando eu decidi. E aí eu comecei a me desenvolver, entrei no LinkedIn, comecei a procurar pessoas que já trabalhavam nessa área para eu ver os cursos que a pessoa tinha, o que ela fazia e tudo mais. Quando você não está feliz com você ou quando você não está feliz no seu profissional e você percorre isso por muito tempo, você acaba achando que você não vai ser capaz. Então, para mim, eu só sabia fazer aquilo. Eu não ia conseguir aprender novas coisas pelo tempo que eu já estava ali na área. Dar o início em aprender outra coisa é muito difícil. Então, me ver estagnada, me ver sem uma possibilidade de crescer ou aprender algo novo. Tinha dias que eu acordava, ok, vou trabalhar sem ânimo, mas ia. E tinha dias que só tinha vontade de chorar. E aí isso começou a afetar não só o meu lado profissional, mas também o meu lado pessoal. Então, eu estava estressada, eu não queria conversar com ninguém. E aí foi virando uma bola de neve. Quando você entra em um ambiente totalmente diferente, você sai da sua zona de conforto. Então, a minha zona de conforto era o administrativo, onde eu já sabia fazer tudo. Por eu achar que eu não iria conseguir, por muitos momentos eu sabia fazer o que eu precisava, mas eu me auto-sabotava como se eu não soubesse. Quando eu começava a fazer, que eu falava, não, eu vou fazer, eu vou aprender, eu via que não era um bicho de sete cabeças ali naquele momento. Mas, por eu não me sentir capaz, até por todo o desânimo e tudo mais, eu parava, às vezes eu parava e falava, não, não vai dar certo, não é isso. E aí a rede de apoio é muito boa por conta disso. Aquela sensação de gratidão, assim, de ter conseguido, de não ter desistido lá atrás. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu estava em um nível ali de dez anos de carreira e eu tive que abrir mão disso para poder seguir o que eu queria. Então eu voltei ali a um estágio um pouco menor e em três anos de carreira eu superei o estágio em que eu estava há dez anos. Eu me apaixonei, assim, quando eu comecei a trabalhar com dados, eu comecei a fazer, que eu tive os primeiros desafios, por mais que seja algo que dá medo, que saiu da minha zona de conforto, eu descobri que era algo que eu gostava muito. E que eu tinha muito interesse, né? Eu tinha muita aptidão para aquilo. É mais fácil, né? Quando você se interessa por um assunto, quando você gosta daquele assunto, mas como todas as áreas vão ter assuntos que não são tão gostosos, assim, de estudar. E você vai precisar por conta da necessidade. Então tem a parte boa, né? Tem o lado legal, mas também tem o lado que você precisa ter um pouco mais de determinação, um pouco mais de foco. Eu acho que teria sido muito mais fácil se eu tivesse tido um curso completo de formação lá no início, mas por N motivos eu não tive, né? Não conhecia, não tive, não tinha recurso. Então o meu degrau foi um pouquinho maior. Acho que se eu tivesse tido um curso de formação nessa amplitude, teria sido mais fácil. E hoje, com o curso de formação, eu consigo linkar algumas coisas que eu conheço na prática, mas que eu não conheço a teoria ali, né? E a teoria complementa muito na minha prática ali, no que eu tô fazendo, até para eu poder passar para outras pessoas, poder dar algumas respostas ou algumas entregas melhores. Hoje, quando entra alguém novo no meu time, eles passam por mim para eu poder passar esse conhecimento, não só técnico de BI ou do banco de dados, mas também da visão de negócio, né? Da visão da empresa como um todo. Hoje eu sou mais voltada ali para o BI, para algumas análises, mas eu sou a pontinha do iceberg aqui. Então tem um mundo de coisas ali para baixo dentro de um projeto de dados. Para curto prazo, eu pretendo, com os cursos, com a formação, atuar de uma maneira cross no projeto. Então, desde lá de trás da captação dos dados, né? Do banco, do tratamento, até chegar onde eu tô hoje, que é a parte de relatórios, de pequenas análises. Para eu fazer a parte de gestão, eu preciso conhecer do processo. Então eu preciso entender como funciona para eu conseguir gerir as outras pessoas. Então, eu preciso ter uma base técnica, não tanto quanto um especialista, né? Porque o especialista técnico, ele precisa ser focado no conhecimento técnico. Ele precisa ter todo o conhecimento técnico. E o gestor, ele trabalha outras partes também. Então, hoje, eu preciso ter essa base do processo como um macro para poder partir para a parte de gestão técnica, vamos dizer assim. Dá um friozinho na barriga, mas eu acho que é... Depois que eu passei por essa transição, acho que é esse friozinho na barriga que motiva a buscar coisas novas, sabe? Eu acho que eu gostei desse sentimento, assim, de nervoso, de não saber ao certo como vai ser. Mas eu preciso me preparar, então eu preciso estudar bastante. Eu preciso ter uma determinação e um foco muito grande nos estudos para ambas as áreas, né? Tanto gestão, quanto especialista, né? Mas eu acho que é algo que eu almejo hoje. Quando eu entrei na carreira de dados, eu não tinha noção de dar até onde eu poderia chegar. E hoje eu tenho. Então, é algo que eu coloquei como objetivo e eu estou correndo atrás disso. Para quem está buscando mudar de carreira, né? Fazer essa transição, eu acho que o ponto principal é não desistir. E ter determinação no traçar um objetivo e ir atrás dele. Vai ter dias bons, vão ter dias animadores, mas vai ter dias que não são tão bons assim, que dá vontade de desistir e está tudo bem. E o importante é não desistir porque, como eu disse nos vídeos, o seu eu de hoje, daqui um ano, daqui dois anos, vai agradecer por você não ter desistido. Tchau. 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 Tchau.